Boa tarde, meus amores, minhas amoras. Eu vim falar hoje, brevemente, prometo, sobre solitude. Você já pensou sobre isso? Hoje nós conseguimos fazer uma distinção entre solidão e solitude. Solidão, o indivíduo se sente só. Muitas vezes traz consigo o sofrimento, aquela sensação de vazio, de perda. E solitude já é diferente. Solitude, você propriamente pode buscar isso. É uma busca involuntária, perdão, voluntária. Você busca estar só consigo mesmo, com Deus, sabe? E muitas das vezes, essa solitude é buscada de forma errônea. Porque quando você precisa, e todos nós precisamos, nesse momento só, escolha um lugar onde você se sinta em paz. Escolha um lugar onde você se sinta bem. Onde haja silêncio de preferência. Principalmente no começo. Respira que é grátis, respira. A respiração é algo muito importante nesse processo, porque a respiração é de graça, faz muito bem. E nós não a desfrutamos como devíamos. Então, esse momento introspecto, não é um momento para você ficar pensando nos problemas, ficar pensando nas contas que você tem para pagar, ficar pensando nas questões que você tem que resolver, nos maus que te fizeram, te causaram, nas culpas, nos medos, nas inseguranças, nas incertezas. Esse momento é para você se conectar com o seu presente. É o momento onde você precisa se conectar. Eu estou aqui. Eu sinto isso aqui. Eu ouço e sinto o oxigênio entrando em meus pulmões, invadindo todo o meu corpo, mente, alma, espírito. Sentindo essa presença, sabe? Estar presente. Não faça da sua vida hoje um algo para o futuro, um algo que você precise buscar amanhã. Ai, amanhã eu terei, eu encontrarei quando eu finalmente chegar a esse ponto. A felicidade, ela não está no modo de chegada. Ela está no caminho, na trajetória. Então, não espere ter algo para ser feliz. Não espere alcançar algo para ser feliz. Em meio a essa turbulência, eu moro em Guarulhos, São Paulo, e toda essa metrópole, toda essa urbanização que eu vejo, enxergo a sua beleza, eu amo. Mas, assim, a natureza, eu particularmente, eu tenho essa afinidade, essa questão e me liga, sabe? Faz essa ligação com a minha essência, com quem eu sou, com o Criador. Então, isso me equilibra. Encontre a sua, encontre a forma onde você vai encontrar esse equilíbrio, para você se conectar. Se você fizer esse exercício por 10 minutos por dia, é muito, tá bom? No começo, se você conseguir fazer isso por pelo menos 3 minutos, 3 minutinhos por dia, você esvazia a sua mente de todo o pensamento. Se concentra no agora. Ouça. Eu estou aqui, eu busquei o silêncio, mas tem barulhos e nem sempre você vai conseguir o silêncio. Mas procure se conectar, porque quando você conseguir se conectar consigo mesmo, mesmo no barulho, mesmo em meio, você conseguir se desligar, aí você vai estar pronto para desfrutar da sua vida com plenitude. Então, mesmo que haja algumas interferências, não se concentre. Faça disso o exercício. Se concentre na sua respiração. Se concentre nisso. E brevemente eu vou trazer também a questão das expectativas. Então, solitude versus expectativas. Por que você buscar esse momento seu, na sua companhia, né? Para sentir a sua própria energia, para sentir a sua respiração, né? O seu sangue correndo nas suas veias. Se conectar consigo mesmo, porque nós nos perdemos de nós. Não se perca de si mesmo, sabe? Não perca, porque você está preocupado com as expectativas alheias. Talvez em não frustrar a expectativa das pessoas. Aí você passa uma tinta na cara. Eu me refiro a maquiagens. Amo maquiagens, tá? Amo. A maquiagem que... Porque ela serve para apenas expor aquilo que você tem de mais bonito. Agora, quando você faz disso, uma escravidão, sabe? Você se torna escravo disso. Da maquiagem, ou de seja lá qualquer coisa, qualquer vício, qualquer hábito, né? Seja você talvez beber, talvez você precisar de alguma coisa para te conectar com alguma coisa que você desconhece. Mas que te dê algum certo prazer, algum equilíbrio momentâneo, mas que te dê. Procure se conhecer, sabe? Saber quem você é, né? Porque isso vai te livrar dessa questão de ter que agradar todo mundo o tempo todo. Você vai se sentir tão livre. Sair na rua sem ter que se maquiar, sem ter que pentear os cabelos e fazer disso algo bom. Eu não estou dizendo que você não vá se cuidar, se maquiar, fazer uma chapinha no cabelo. Eu faço. Mas eu estou dizendo que você precisa, acima disso, saber que você não é isso. Isso só é parte. Essas coisas fazem parte. Mas você é além. Você é um ser que pensa, um ser que respira e que vive. Você é um ser vivo e racional. Você não está aqui como um robô. Você está aqui pra desfrutar. Então desfrute a sua vida com plenitude. Nem que pra isso você tenha que se isolar do mundo, às vezes, em alguns momentos. Busque a sua solitude e tenha prazer nisso. Tá bom? Eu fico por aqui e um grande beijo pra você. Paz e amor. Positive vibe, positive mind e positive life. É o que eu desejo pra você. Vida positiva, mente positiva. Tá bom?